. . Este tátano por Paulo é um... ...é sempre conselhos úteis. Caros amigos, enviem-nos mensagens. Enviem-nos aqui mensagens para o 4240. 4240, ok? E digam-nos como é que foi o vosso dia dos namorados. Eu não sei. Oh, oh, Catarina, eu bem disse que pôr um tema destes, eu não sei. Porque, repara, elas, as meninas que estão a ver o programa, se calhar vão focar naquela que estão chateadas, não é? Porque pensam-lhe o que vão para um sítio mais confortável. E vão que traz lá um sítio confortável? Quem é que andei? Quem é que andei? Eu estou a ouvir aqui alguma coisa. Quem é que está a falar? Não, aqui fantasmas, quem é que andei a falar, pá? Quem és tu? Quem és tu? Continua, continua, estamos bem, vai, vai. Quem és tu? Sou a voz do além, continua o programa, faz favor. Oh, a voz do além está a dizer para eu continuar o programa. Oh, a voz do além. Diz-te, pode falar quem. Eu conheço esta voz de algum lado. De onde é que será? Quem é esta pessoa que está aqui a falar, pá? Alguém que já esteve no banco, ao lado de cima do carro. Oh, banco. A Gina do Lima 5. Oh, pá, já sei que tenho a voz de homem. Ai não, tu falas um bocadinho mais fino do que a Gina do... Oh, barata. Barata? O que é isso? Eu? Não, é a Gina do Lima 5 também era barata, que era só 5 euros. Ah, pronto. Não, pá. Estás bom, pá. Oh, barata. É sim. Então, como é que tu estás, pá? Estou feliz com o seu. O que é que tu estás aqui a fazer que atrasa assim a meio do programa? O que é que se passa aqui? O programa não é meu. Ah, pois é, o programa é teu, desculpa lá. Ah, pronto, eu posso entrar quando eu quero. Ah, pá, ok, ok, ok. Oh, barata, e diz lá, como é que tu estás hoje? Estás bem disposto ou o quê? Estou muito disposto. Já tinha saudades tuas, meu. Eu sei que sim. Nunca mais falámos aqui, nem nada. Olha, oh, barata, deixa-me só dizer aqui às pessoas. Sabes que nem toda a gente em casa que está assim a perguntar, mas o que é que se passa? Não é? Porque há sempre gente nova a ver o programa. Este excelentíssimo senhor que está aqui a falar, está aqui em direto connosco hoje no chat, é mascote. É mascote, é mascote. E o Paulo Barata, que é este que mandou a primeira, ele agora manda sempre a primeira mensagem. Já há duas semanas, já pararam. Ah, duas semanas, é sempre a primeira. Tenha. Há duas semanas, quer sempre a primeira. Sempre a primeira. E eles, desde, oh, barata, oh, barata, diz-me uma coisa, eu há pouco estava pensando nisso. Tu mandas mensagens desde o primeiro programa, não é? Não, desde a segunda semana do programa. Desde a segunda semana do programa. Mas é quase desde o início. É verdade, ainda onde estava a dizer, dos velhinhos já só sobre metade deles. Pois é pá, sabes que eles vão morrendo pá. Pois é, e quando é que é a minha hora? Não é nada a tua hora. Eu acho que a tua hora nunca mais chega pá. Realmente é a das daqueles que... Nunca mais beijo pá. Vai-te embora pá. Vai a tua vida. Como é que é? Não é nada, barata. Estou a brincar. Olha, barata, tens de brincar outra vez? Achas? O que é que tu achas? Eu acho que sim, mano. Eu estou sendo disponível. É só combinar um dia. É só combinar um dia, um dia que tu possas. Que não tenhas que ir trabalhar à noite ou isso. Ah, mas agora fazemos como tu uma vez disseste, vou ver um espetáculozinho. O quê? Agora fazemos como tu me disseste uma vez, vou ver um espetáculozinho antes de ir ao programa. Claro pá. Olha, quando houver assim um espetáculo fixe, eu sigo aqui perto. Ah pá, mas tem que ter aí perto. E eu digo-te, olha, tu vens... Tem que ser, vamos combinar assim uma coisa assim mais... Cada outra vez tu viestes, que estiveste aqui pouco tempo e pá, foste logo embora. É sempre uma coisa mais coisa assim, tá? Mais coisa de andar para frente. Assim, mas é que passas aqui a tarde ou isso, um dia que não vais trabalhar. Quando é que tu não trabalhas? É a segunda? Normalmente é a segunda. Mas eu posso dizer sempre um diazinho, que agora está mais ou menos por aqui. É, pronto, então depois falas lá com... Olha, é verdade, oh, 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 barato, eu já me esqueci de fazer uma pergunta. E tu estiveste mesmo com a Liliana Aguiar ou quê? Estive com a Liliana Aguiar e a fotografia vai com o Wi-Fi e falei do chatólico. Não falaste nada. Falei, então... Mas ela foi ao restaurante? Ela foi apresentadora do programa da concorrência. Na concorrência. Ah, pois, do Porto Canal. Ela nem sabia o que era o Porto Canal. Já dei mesmo. Ela do Porto Canal e ela... Ah... O Porto Canal. Não, isso é só dá um TV que a Liliana. Nós lá em Espanha não temos tanto débito para isso. Pois, sabias que eu já tinha dito isso. A Liliana Aguiar, ela apresenta aquele programa de Madrid. É, ela está em Espanha. Ela tinha 20 dias de Espanha. Portanto, se ela fez o programa à noite, depois, à hora do almoço, ela não estará ao meu restaurante. Foi ali o governo de outro caso. Ela devia estar num negócio qualquer. Ah, pois, pois. Que ela passa a semana toda em Espanha e pronto. Olha, barata, pá, foi um prazer falar contigo mais uma vez, meu. Mais um prazer, largar. Depois nós... Olha, ó barata, e como é que foi? Então, e o ex quê? Estiveste assim sozinho, foste trabalhar e... Ah, bom, menino. Estou a chegar agora de trabalho. Estás a chegar agora de trabalho. Estás a chegar agora de trabalho. Estás a trabalhar, pá. Não tens tempo para as amigas? É, olha, este aqui piafino. Pronto, olha, ó barata, então... Tem que ter de ir para as minhas fáceis. Põe-nos despedirmos. Diz lá, anda lá, diz lá em direto o teu e-mail para elas te adicionarem no Messenger. Anda lá, anda lá. Vamos fazer a experiência. O Messenger está ligado. As primeiras pessoas que me adicionarem, levam um beijinho meu. Paulo Barata, arroba, europe.com Paulo Barata, arroba, europe.com Paulo Barata, arroba, pronto. É um moço lindo, pá. É um moço lindo. Para um legal e um abraço. Um moço bonito, pá. Um moço lindo e cheio de amor para oferecer. É verdade. Quem não me conhecer pode ver no YouTube. Olha, está calado. Não fales nisso. Também é melhor não. Elas depois vêm-te a correr atrás do cão e não deixam ver. Não, não vêm. Esse vídeo já está escondido. Ah, já está escondido, se pudéssemos ver. Na descrição da página, depois de faltar o vídeo do chat. Ah, pronto. Ah, então pronto. Então está bem. Então podem ir ao YouTube ver o Paulo Barata. Olha, o Barata, um grande abraço, pá. Pronto, a vozinha do além, lá vai. Pronto, vai. Tchau. Não, mas estávamos mesmo à espera. Tchau, Barata. Até à próxima, Barata. Um grande abraço, Paulo Barata. Um grande abraço, Paulo Barata. Um grande abraço, então, velho. Paulo Barata. É a nossa mascota do programa. Um grande abraço, Paulo Barata. Homegirl cabelo. Você está olhando agora. Um grande abraço, entrambém. Um grande abraço, pessoal. A CIDADE NO BRASIL